As revelações sobre as atividades empresariais de Isabel dos Santos, em Angola, voltaram novamente à atenção para as empresas multinacionais e as chamadas Big Four, as quatro grandes empresas de contabilidade e os seus clientes com fortunas duvidosas. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação obteve um tesouro de mais de 715 mil documentos sobre a filha bilionária do ex-presidente, provocando novas declarações de que ela gastou centenas de milhões de dólares de fundos públicos. O grupo de campanha anticorrupção, as suas contas bancárias e ativos em Angola, foram congeladas. Ela negou irregularidades, disse que as alegações são politicamente motivadas. Penso que essa situação não é nova, é uma situação que já se previa e naturalmente nós, organizações da sociedade civil, intervimos para repudiar o ato que o ex-presidente da República estava a tomar. Evidentemente isso demonstrou que de facto este saque, este roubo foi uma questão organizada, orquestrada e naturalmente para o bem pessoal desses indivíduos. Embora ainda estamos em facto de recolha de prova, mas há evidências insuficientes para que a Procuradoria Geral da República, da República de Angola, possa de facto levar essas evidências como prova material e fazer as investigações necessárias para que esta cidadã e mais outras pessoas que estão envolvidas sejam levadas a barras do tribunal. Esta história do Luanda Lix é uma história negativa, mas também é uma lição, porque vai obrigar a todas aquelas pessoas que lidarem com fundos públicos, terem cuidado e terem que respeitar aquilo que são as regras da boa governação. Então aprovamos uma lei que permitia que as pessoas que estivessem envolvidas nessas situações pudessem repatriar para o nosso país esses recursos. Portanto, foi no fundo um perdão que foi concedido e que essas pessoas recusaram. A engenheira naturalmente é uma pessoa que envolveu-se em muitos recursos, chegou a ser considerada, apesar, a mais rica da África, mas a riqueza não era dela, a riqueza era fundamentalmente do povo angolano e do Estado angolano.